Pessoal, hoje é muita alegria esse vídeo, é o primeiro de uma série, nós vamos falar sobre um tema que nós dois aqui, essa minha amiga Isabela Castelli, psicóloga, nós trabalhamos juntos durante... Quatro anos e pouquinho, né? Quatro anos e pouquinho, semanalmente, praticamente diariamente com os pacientes da ortopedia do hospital de base. E nós chegamos à conclusão que existem fatores, tá? Que são muito mais importantes que os ortopédicos na definição de uma conduta e de um manejo de um paciente. A gente punhou o termo ortopedia comportamental. O que significa isso? O que são os fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores financeiros, fatores sociais? São todos os outros fatores não técnicos que definem uma conduta, um desfecho, o que nós vamos fazer com o paciente, o que nós esperamos que aconteça com ele em relação ao paciente da ortopedia. O que é importante pra gente? Porque a gente viu ao longo desses anos todos, na prática, tanto em teoria, mas principalmente em prática, que entender esses detalhes era a chave do sucesso. Você pode fazer a cirurgia perfeita, você pode fazer o RAI-X perfeito, achar o diagnóstico, levar o paciente para a cirurgia e fazer uma cirurgia perfeita, que muitas das vezes o resultado é horrível. Por que isso acontece? Por causa desses fatores. Nós vamos discutir em vários vídeos, explicando o nosso futuro, fazer um livro sobre esse assunto. Mas, basicamente, nesse momento, eu vou deixar a Isabela contar uma notícia excelente sobre esse assunto, que me deixou muito feliz quando eu vi. Ela postou nas redes sociais e me marcou, ela nem me ligou pra me contar, não. Foi assim, eu falei, caramba, que legal, né? Então, aí entramos, conversamos depois sobre esse assunto. Eu vou deixar lá e contar aqui, em primeira mão, o que é que vai acontecer com esse tema aqui. Olha, quando você procura essas palavras, mesmo em inglês, você não acha esse assunto. Isso não está em livro de ortopedia. Dificilmente você encontra até na psicologia. Apesar de que é um assunto, na psicologia, muito mais envolvido do que na ortopedia. Mas é muito carente de conteúdo e experiência mundo afora. Isabela, conta pra gente aí. Bom, eu acho que o que a gente fez, na verdade, nesses anos de trabalho, foi achar lacunas que as nossas profissões não respondiam em relação às nossas atuações. E a gente aproveitou as oportunidades, né? Tem até uma frase que diz que se você não sabe como aproveitar a oportunidade, você aceita e aprende a lidar com ela. E eu acho que foi isso que a gente fez. Então, muito feliz, né? Eu te marquei primeiro nas redes sociais e depois eu avisei. Mas a gente conseguiu uma publicação internacional num congresso de muito renome na área da psicologia hospitalar e da saúde. Vai acontecer na Europa em setembro desse ano. E a gente conseguiu não qualquer tipo de publicação, mas a gente conseguiu uma palestra. Então, a gente vai ministrar o curso sobre justamente a ortopedia comportamental. E como que os aspectos psicológicos, sociais, financeiros, emocionais influenciam diretamente no trabalho do ortopedista. E como que a equipe de psicologia vem para somar. E não para competir, não para tirar lugar. Vem para somar e facilitar o tratamento daquele paciente. Esse trabalho em específico é o primeiro, eu espero, de vários, né? Que a gente publicou, conseguiu, conseguiu esse espaço tremendo para falar. É sobre um caso de uma criança que passou por diversas abordagens cirúrgicas. Foi referenciada para o hospital de base, né? Porque procurou um hospital regional em que não tinha a referência de ortopedia. E aí, ele foi referenciado por uma outra especialidade. Chegou até o hospital de base, grave, né? Ficou muito tempo em UTI, necessitando de suporte intensivo. E a gente foi chamado para colaborar com o caso, como parecer, quando houve a necessidade de decisão da conduta ortopédica, né? E foi feita uma junta médica, né? Na qual você liderou, em que foi optado pela amputação da perna dessa criança. E o trabalho da psicologia dentro da equipe da ortopedia veio justamente no manejo do conflito com a equipe assistente, que era a equipe da UTI. Então, explicar o que a ortopedia pensava, né? E por que a amputação não era vista para a gente da ortopedia como uma lesão no paciente, sim como uma possibilidade de vida, de uma vida saudável. Então, foi feito o conflito, né? O manejo do conflito. E depois, no pós-operatório, foi feito o acompanhamento desse paciente em relação à compreensão do que foi feito, justamente porque o pré-cirúrgico tiveram algumas intercorrências, algumas falhas na comunicação, alguns aspectos que não foram devidamente avaliados e que acabaram trazendo um desfecho um pouco mais complicado. E a gente prestou assistência no pós-operatório para a família e para o paciente. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É muito interessante porque a gente vê que mesmo quando existe a falha, antes a gente consegue, com muita técnica e humildade, a gente consegue corrigir e ajudar o paciente e a família, né? E, inclusive, a equipe, que também se mobiliza muito nesses casos. Então, a gente consegue dar uma assistência geral. E todo mundo sai ganhando nisso, né? Então, a redução do sofrimento é visível para todos. Então, é sobre isso que a gente vai apresentar nesse Congresso Internacional. A primeira publicação de várias, a gente tem vários trabalhos já escritos que faltam apenas o encaminhamento para as revistas e a gente vai tomar esse tempo. É, você vê, né? A gente está falando aqui de amputação. Amputação é uma cirurgia. Mas o que vai acontecer... Você pode fazer a mesma técnica em dois pacientes. Mas o que vai acontecer com eles não depende da cirurgia em si. Depende de outros aspectos que estão ali relacionados. Como você prepara o paciente antes, como você conduz o paciente no depois. Evitar esses ruídos, né? Eu acho que é um termo interessante, né? O sinal e o ruído. Tem muito ruído quando envolve outras equipes, outros profissionais. Como você abafa esses ruídos e deixa só o sinal aparecer. Isso que é o que importa, na verdade. É como fazer essa mensagem ser voltada exclusivamente ou majoritariamente e de forma direcionada para o bem, para quem importa, que é o paciente. Então, eu acho que nós estamos entrando numa era da modernidade que está realmente, de fato, valorizando isso. Que está buscando a união entre as especialidades para chegar no denominador comum. Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de divulgar um conceito que visa o bem das pessoas, o bem dos pacientes. Que é o principal objetivo do nosso trabalho. Então, assim, é de muita alegria isso. Realmente eu fui pego de surpresa, mas uma surpresa, nesse caso, muito boa. Que é uma oportunidade de mostrar o que foi feito nos quatro anos e pouco que nós trabalhamos juntos ali. Que foi um período, talvez, de renovação muito grande. Não só de mentalidade, de corpo clínico, mas principalmente de filosofia. Eu acho que o que fica é a filosofia. Você implementa uma filosofia de trabalho e aquilo tende a passar de gerações em gerações, que é o objetivo que nós queremos. Porque, desde que o mundo é mundo, existem os profissionais de saúde e os pacientes. A gente faz uma escolha que é ajudar essas pessoas. Então, isso não vai mudar. Mas a gente sempre consegue aperfeiçoar e fazer isso de uma maneira melhor. E é o que eu sempre falo. Não adianta a gente fazer e a coisa ficar ali guardadinha naquele nosso mundo. Você comunicar isso a outras pessoas também encoraja outras partes do mundo a fazer o mesmo. E isso difunde você. A sua filosofia cresce. Eu sempre brinco que a ortopedia, a psicologia, não é um jogo de soma zero. Então, um não tem que perder para o outro ganhar. Isso tem que estar muito bem claro. Quando a gente soma, quando a gente está compartilhando, a gente está fazendo com que todo mundo ganhe. E é o objetivo. A instituição ganhe, o paciente ganhe, os profissionais ganhem. Não é um jogo de soma zero. Isso tem que estar muito bem claro. As pessoas talvez não estejam acostumadas às situações como essa. Mas é uma alegria muito grande. Essa é uma série, nós vamos falar aqui, eu e ela, sobre assuntos não relacionados à parte técnica e ortopédia. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. E nós estamos dando um enfoque um pouquinho diferente. E, na minha opinião, é o mais importante. Eu falo muito sobre pacientes com infecção. Esses vídeos aqui são vistos por pessoas que você não imagina. Eu recebo pessoas do Brasil inteiro, você sabe, para operar aqui em Brasília. Eu já saí de Brasília para poder operar. Então, o alcance de uma informação como essa é sensacional. E esses pacientes, principalmente de infecção, eles sofrem muito com isso. Porque eles têm aquela sensação de que, por exemplo, foram largados, tudo deu errado, fiz várias cirurgias. Qual é a minha perspectiva? Não sei o que vai acontecer, vou jogar a toalha. E se a gente não entende que esses pacientes precisam disso, a gente não consegue. A cirurgia não vai resolver, porque ele não está preparado. Eu sou um discípulo estoico aí. Eu acho que tem uma frase do Sêneca que eu acho que é incrível. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, o paciente tem que compreender, ele tem que ser entendido, ele tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. São todos os outros aspectos. E aí permite que, com uma cirurgia, a gente consiga resolver o problema dele. Mas se ele não está preparado, ele não consegue chegar nessa situação. Essa é uma dobradinha da qual é um presente para mim. A Isabela, com o serviço que ela fez, também eu falo, ela é uma responsável por modificar a cultura, não só da instituição, hospital de base, mas também da minha vida, do doutor Mário profissionalmente. Eu enxergo, já tinha assim na minha cabeça, talvez embrionariamente, algumas coisas. E a gente pôde, nesses quatro anos e pouco, desenvolver isso. E só cresce. Porque uma vez que você vê, eu adoro esse verbo, eu que cunhei, não tem como você desver. Certas coisas, quando você vê, não tem como desver. E aí você começa a reparar, reparar, valorizar, e a coisa vai melhorando. E no final, o beneficiado é o paciente. Eu só tenho como te agradecer a parceria de tantos anos, de tantas conversas, tantos focos profissionais, filosoficamente alinhados, tantos pacientes que a gente já viu, tantas vidas que a gente já pôde ajudar. Os erros também que nós já tivemos, que são oportunidades de melhorar. Agradecer também aos pacientes que a gente pôde conviver nesses anos todos. Eu vou deixar você fazer esse fechamento, desse vídeo. Eu sempre fico lá falando, 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 falando. E isso é uma convidada de honra. Eu acho que quando a gente foi decidir fazer mais vídeos, eu falei, não, eu quero a Isabela do lado, porque o meu trabalho hoje é pautado nisso. Eu não consigo, é impossível ficar só na parte técnica. Não tem como. E eu acho que você é uma das grandes responsáveis por fazer com que a coisa caminhasse para esse lado. E o feedback que eu tenho dos pacientes é incrível. É motivador. Até porque é alinhado com o que eu sempre achei. Então, quando você se encontra, assim, né? Você fala, caramba, não sou só eu doido no mundo que penso dessa forma. E você vê o resultado que aquilo te dá. É encorajador. Eu digo que eu sou um médico apaixonado no que eu faço, não imagino fazendo outra coisa. E sempre busco o melhor. E no caminho da sua jornada, você vai encontrando pessoas semelhantes. E isso te enriquece. Porque não é um jogo de som mais reto. Eu acho que o conhecimento é igual a um fogo, né? Você vem com a sua vela, encosta na outra e as duas estão com fogo. E é isso. Fecha esse vídeo para a gente. Bom, eu não posso deixar de agradecer a oportunidade de poder divulgar nosso trabalho. De poder levar esse trabalho também para a Europa. Se não fosse você junto comigo, eu não teria como produzir. E é muito enriquecedor. Eu acho que é um encontro que foi um encontro profissional, mas é um encontro que na filosofia a gente pensa muito parecido. E quando a gente tinha que brigar, brigava também e ficava numa boa. E isso fez com que a gente desenvolvesse muito. E isso mexeu na sua vida profissional, mexe muito com a minha vida profissional até hoje. A gente tem pacientes em comum até hoje. Então, é muito gratificante ter sido escolhida para desmistificar essa ortopedia tão grotesca, tão selvagem que as pessoas imaginam. E é muito enriquecedor poder conhecer o outro lado. Então, poder saber que existe um profissional que é um técnico que tem a especialidade. Isso é fácil de procurar você no Google, mas ter acesso a você, a poder te fazer chorar aqui também. Então, eu aqui agradeço a oportunidade de conviver e de estar aqui. É um prazer. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque, olha, tem muito vídeo bacana, viu? A gente chora também. Obrigado, viu, minha amiga? Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigado.